Olá, estes são alguns destaques desta quarta-feira, 28 de outubro. Dando sequência à série Voto e Cidadania, a tribuna e a rádio CBN Juiz de Fora entrevistaram um candidato à Prefeitura de Juiz de Fora pela democracia cristã, Eduardo Lucas. O postulante falou sobre as suas principais propostas nas áreas da administração pública. Mais de 20 mil pessoas deverão circular pelos principais cemitérios de Juiz de Fora na próxima segunda-feira, dia de finados. Pelo menos, essa é a estimativa do público divulgada pelas unidades. Segundo estes espaços, serão adotadas medidas de prevenção ao coronavírus e também contra a aglomeração dos visitantes. As vésperas da eleição norte-americana, continuação do filme Borá é lançada diretamente em plataforma streaming e expõe os Estados Unidos da era Trump. Esses destaques e outras notícias você lê no site da tribuna e também na edição impressa desta quinta-feira. Abertura Abertura